E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel Gamer Pro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, hoje eu estou aqui com um jogo que, meio que assim, eu estou já há bastante tempo querendo trazer ele aqui no canal, mas nunca trouxe e hoje eu resolvi trazer, que é o Stick'n'em Party, que é um jogo meio que assim inspirado em um jogo de computador chamado Pro Meu Party. Onde tem vários minigames, vou mostrar aqui para vocês galera, todos aqui são minigames, cada um tem o seu mapa, só que tem minigames que tem mais de um mapa, né galera? Por exemplo, Corrida tem vários mapas, Tanques tem vários mapas, Futebol tem mais de um mapa, Pegar o Franco tem só um mapa, Assalta a Banca tem mais de um mapa, tem vários jogos diferentes. E bom, a gente pode fazer várias copas, aleatório, campeonato, aleatório é só três, ali é aleatório. Campeonato pode ser cinco, sete e nove, a única diferença é que você pode escolher os minigames, você pode botar aleatório também. Quatro jogadores, é dois e essas dois, mas você pode escolher se você quer jogar sozinho contra os bots. E também tem os tanques, que é só batalha de tanques. Eu vou começar aqui, eu vou fazer um campeonato aleatório de nove jogos, ok galera? Todos esses jogos aqui são gratuitos, tá? Porque eu tinha um mapa gratuito. Ok? Eu já estou aqui em nível 3, né? Porque a Estrela Dourada é um nível bem alto. E o meu favorito é o da Torta, porque é um jogo muito massa de time. Mas bom, bora lá. E também tem conquistas, tá galera? Eu já fiz algumas conquistas aí na última atualização desse jogo. Se ele tiver mais alguma atualização, eu mostro aqui pra vocês, ó. Um monte de conquistas, ainda tem que desbloquear algumas. E bora lá. Eu já perdi bastante tempo aqui. Bora. Daí aqui vai agora escolher os mapas. Vai escolher, vai escolher. Não, não, eu vou jogar aqui contra bots, tá? Mas tem como você jogar até quatro pessoas. Nossa, vai ser três minigames dos barcos. Daqui é só de ficar apertando, tá? Quem apertar mais rápido vence. Eu não tenho o dedo tão ágil quanto dos meus amigos. Vocês podem ver, é muito fácil. Eu acho ruim esses minigames assim, de força, sabe? Que você sempre sabe o que você vai perder ou o que você vai ganhar. Dependendo de com quem que você tá jogando, né? Mas os bots, mesmo que você tiver o dedo fraco igual eu, eu não consegui apertar muito rápido, dá pra você ganhar. Aqui na corrida, galera, tem que fazer três voltas. Tem mais de um modo nesse daqui. Isso aqui na competição aqui na Copa, né? Tem só esse modo aqui de três voltas. O outro é que, assim, sempre o último que passa, né? A cada partida que os carros passam, vai eliminando mais alguém. E daí vai, né? E daí vai. Até sobrou só uma pessoa. Sabe? Uma amarela ali, já sabemos, né, que ele vai perder. Olha lá. Eu sou ótimo nesse minigame aqui. Tem que você personalizar, né? Esses carros aqui não são os carros iniciais. Esses carros não começam assim. Você começa com um carrinho pequenininho, com um tanquinho pequenininho. Tem várias coisas de customização. Você também pode mudar as cores, tá? Eu tô aqui com as cores originais, tá? Com as cores que começam. Você tem como comprar cores, efeitos e tudo mais. E eu já estou ganhando. Eu sou mestre nesse jogo um pouquinho. Sou um pouquinho bom. Mas tem minigames aqui que cada um tem os seus pontos fracos. Tem um game aqui que é meu ponto fraco. Daqui tem um jogo de computador que eu esqueci o nome. Eu jogava no navegador, né, galera? Da saudade. Eu esqueci o nome agora, galera. Mas é um nome meio complicado. Era Geotraço alguma coisa. Que era um jogo onde você tinha que ficar trocando esses negocinhos. Assim, daí agora tem esse joguinho aqui no celular. Né, que tem um dos minigames. É tipo esse joguinho. Não, mas ela tá muito ruim. Ela não fez nenhum ponto sequer. Nossa. Só que eu falei, ele roubou minha equipe. Ai. E quando você ataca o da cor inimiga, né? A cor de alguém. Nossa, eu já tinha acabado com o barco ali que tava vindo. Quando você acaba com o barco de alguém. É um ponto pra você. Se um barco passa na sua frente, não acontece nada. Se você não atira, não acontece nada, tá, galera? Só que eu tô ganhando aqui. E, coitado. Tá com menos quatro. Quatro, mano. Menos quatro. E consegui ficar negativo ainda com quatro pontos negativos. Nossa, mas é... Eu quase cheguei a dez. Queria ter chegado a dez, né? Queria ter chegado a dez. Mas quase consegui. Esse vídeo aqui é muito legal. Eu recomendo muito pra vocês, galera. Divertidíssimo. E... Se você é desafiado, né? Coloca os games que você mais... Tem... Ódio, né? Que você mais... Erra. Que você mais perde neles. E tentar fazer a competição até você conseguir ganhar, né? É uma coisa bem legal essa customização, assim. Que você pode colocar os games que você quer. É uma coisa que repetiu três vezes o... Vai repetir três vezes o... Em game do... É... Vai repetir três vezes o... Em game do barco. Ah, é muito legal esse mapa aqui, que agora... Antes ele não tinha isso daqui, não. Mas agora ele faz isso. Galera, eu vou mostrar aqui pra vocês macete, hein? Mas primeiro você vai ter que deixar o seu like no vídeo. Três, dois, um e... Tem macete, galera. Se você ficar fazendo assim, ó... Você ganha essa prova do basquete aqui. Sempre que alguém tá cá, você pega aqui, ó. Já usei várias vezes, mas... Se você quiser... Jogar a verdade... Você pode jogar. Só fiz isso aqui pra mostrar pra vocês, tá, galera? Um outro mapa que não funciona isso daqui. Que o basquete tem mais de um mapa. Que daí, meio que assim... Ao invés de ficar... Você poder fazer uns três... Daí vai acendendo as plataformas. Você só pode jogar na plataforma que... Que daí... Na plataforma que tiver acesa, né? Mas eu ganhei. E olha só. Eu fazendo essas estratégias, eu ganhei. Mas olha só se eu não tivesse feito, ó. Um ficou com nove, um ficou com quinze e um ficou com dezesseis. Se eu não tivesse feito essa estratégia, eu acho que eu teria perdido. Ou talvez não, né? Que daí eu poderia ter feito ponto. Mas, bom... É... Eu, por enquanto, ganhei todas, né? Eu acho... É... Mas... Talvez tenha ninguém... Depois eu vou mostrar pra vocês agora. Eu vou colocar uns cinco minigames aqui que eu odeio. Tem uns minigames que eu odeio que... Tem vezes que eu posso dar sorte de não cair naquele modo, né? Que um dos minigames tem mais de um modo. Agora vai ter mais uma prova do barco. Depois eu vou colocar um minigame. Que eu esqueci qual é. Por isso que eu não vou falar pra vocês. Mas, bom... E o... Por enquanto, né? Por enquanto. Esse é o outro mapa, né? Dos barcos. Que daí tem tipo umas... É... Dependendo... Dependendo... Se tiver... Tá... Tem azul, amarelo, verde. Engraçado é que a água do azul ficou da mesma cor, praticamente. Porque ele é azul, é azul d'água. Tá azul ali na piscina, então... Só que eles estão... No barco é uma piscina ali. No outro lugar é um rio, né? Que tava numa floresta. Mas aí é uma piscina. Ah, esse minigame aqui, ele é legal. Ele é meio desafiante, mas tem essas shurikin aqui que... É melhor. Que ajuda. Tem outro mapa desse aí que é tipo dos Skywars. Que tem as espadas... Espadas lasers, né? Como é que... Esqueci agora. É... Espadas... Eu esqueci. Eu já... Eu não vejo esse filme. É, faz tempo que eu não vejo. Não vejo. Porque eu não fico muito de olho em filme, né, galera? Eu fico mais de olho em jogo, mas... É tipo isso. É... Eu esqueci o nome agora. É espada... É alguma coisa. Não sei se sabem. Vocês aí que assistem... É... Skywars, vocês sabem. Nem lembro se era esse mesmo o nome do filme, mas ok. Não! O quê? Ele ainda venceu na última prova. Eu não ia conseguir. Tudo... Tudo... Ué? Eu consegui de todo jeito com mais 5 pontos. Bugs pro criador resolver. O criador que resolveu depois, né? Depois ele resolveu pra lá. Um bug aí. Vou até descer pra esse bug, né? Que eu consegui de todo jeito. Mas a mulher só ficou com 2 pontos. Coitado. Do lado dele. Porque ele ganhou uma partida com 2 pontos. Eu acho. Ou sei lá. Mas bom. Agora eu vou colocar aqui 5 minigames que eu não gosto. Pong. Um modo do Pong. De fazer ponto. Bata moedas. É bem dificilzinho. Assalto a banca, eu sou o mestre. Não é muito difícil pra mim, não. Oeste Selvagem. Briga de Neve. Imás. Que o Imás é um game da nova atualização. Só que eu... É muito assim. O pessoal às vezes pode ficar concentrado. Os bots. Pois é. Isso acontece. Que daí tem uma bomba que diminui 100 pontos. E aí escota um monte de gente às vezes vem em você. Acreditem em mim. Não é desculpida. Eu sei que eu tô ganhando. E é esse daqui que é o modo que eu não gosto. Não, não tô ganhando mais não. Tá empate. Ok, tô ganhando. Ah, não. Não, não, não. Não. O amarelo virou todo mundo. Galera. Por que que eu falei que eu não gosto desse mini game? Que é que assim... O amarelo foi só... Eu acho... Eu acho que... Eu não sei se vocês... Eu não levei nenhuma bomba do amarelo. Não foi nem por minha causa. Esse mini game aqui é ruim que você não... E daí você pode acabar pegando essa bomba aí que tem... E perdendo os 5 pontos. Mas ainda bem que ele conseguiu pegar um monte de ponto antes. Aí, ó. Vocês viram aí, ó. Agora ele tá com menos 4, azul. Coitado. Não deixei ele nem pegar o pontinho ali. Dessa vez, eu tenho que dizer que eu tô... 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 Tô bem. Quer dizer, eu já pratiquei tanto com esses mini games que... Que que eu disse? Que que eu disse? Que que eu disse? Mas eu não fiquei com 10 pontos. Mas eu já pratiquei tanto com esse mini game que agora eu já tô ficando melhorzinho. Só que... Eu acho que tem gente empatada comigo. Não. Por sorte, não. Tem sim. Tem. Tem. Um game aqui é muito lindo. Você pode ficar em último de... É... Facinho. Nossa, o azul. Nossa, eu acho que foi ele que matou os dois. Ou... Não, não, não. Mas eu matei ele. O que importa que eu... O que importa é você vencer matando o último. O último perdendo, você vencendo. E você sendo o último, na verdade. O que importa é você vencer. Né? Quantas que os... Quantas gente você matou. Quantas gente você fez perder. O que importa é você ganhar. Não é mesmo? É isso mesmo. Essa daqui você tem que ir rolando fazer uma bola de neve. Mas eu acho bem difícil. Daqui a pouco eu vou me zoar nos comentários falando assim. Nossa, o que que tem de difícil enrolar uma bola de neve? A bola de neve é meio pesada que pode... Fazer os outros caírem daqui. É, tá certo que uma bola de neve também gigante assim. Eu acho que faria isso mesmo. E toma... Não! Nossa! Mas aí você tá brincando comigo, né? Mas aí você tá brincando com a minha cara Com aquela bolinha só de neve Com aquela bolinhazinha de neve Aquilo ali nem é uma bola de neve, de verdade Nossa, 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 nossa Tom O minigame pode ser muito demorado, né? Porque eu não tenho tempo, essas coisas Mas como você morre, só sobra bot, né? Quando os players morrem, só sobra bot Daí tem uma opção de concluir rodada Mas no caso, como eu não estou Morto Daí não aparece essa opção Mas eu ganhei Eu ganhei Tô superando as minigames Difíceis Tô superando Ok? O azul já não é nem Mais tanto Aqui, ó Vou já tirar essa bomba daqui Pra qualquer Pessoa Porque Aí, ó Olha 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 só Pra quem que Com tanta gente perto dele Pra quem que ele foi Colocar a bomba Olha só Olha só Mas que coisa mais linda Sabe que eu coloquei lá A negócio dele primeiro Sim, tá certo Mas Era só porque Senão alguém ia pegar E ia matar O que que ele tá vindo fazer aqui? O porquê O que que eu tô Eu coloquei lá uma vez, né? Ainda bem que o azul ali tá travado Não vou nem ajudar Porque, né? Não, não, não Tem que perder Nossa Só que o azul Mas Quanto Foi Que eu perdi 100 pontos Senão eu ia tá com 300 E se eu não tivesse Me concentrado Em ficar Parando Eles lá Mas eu ganhei Ganhei Ela não passou Mas eu ganhei Eu ganhei, galera Ganhei Por sorte Mas, bom Se vocês Chegaram até aqui Já deixem o seu like Se inscrevam no canal E ativam o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo Também comente aí Qual é o próximo jogo Que você quer que eu Jogue aqui no canal Falou Falou Tchau Fui